O perdão na comunidade Como vivê-lo e aprendê-lo e a praticá-lo na própria vida comunitária E falávamos então, segundo as reflexões do nosso autor Jean Vanier De que o perdão realmente ele se dá na comunidade E vai nos dizer, a comunidade é o lugar do perdão Apesar de toda a confiança que podemos ter uns nos outros Há sempre palavras que ferem, atitudes em que a gente se põe na frente do outro Situações em que as sensibilidades se chocam É por isso que viver juntos implica uma certa cruz Um esforço constante e uma aceitação que é um perdão mútuo a cada dia Dessa forma, nós vamos vendo então que ao nos colocar na comunidade É claro que na comunidade nós encontramos a aceitação, o reconhecimento daquilo que nós somos Ao reconhecermos aquilo que nós somos, isso significa dizer que de uma forma ou de outra Eu aceito a mim mesmo e ao aceitar-me naquilo que eu sou Eu posso aceitar os outros naquilo que os outros são E isso se dá então justamente no perdão que não é dado da noite para o dia Mas justamente esse perdão que ele é dado de uma forma progressiva De uma forma dinâmica no dia a dia de cada um de nós E aí então, o nosso autor nos fala que muitas pessoas procuram a comunidade Para achar alguma coisa, pertencer a um grupo dinâmico, ter um estilo de vida próximo de um ideal E se senta numa comunidade sem saber que se entra para descobrir aí o mistério do perdão E muitas vezes, claro, quando se entra numa comunidade para poder buscar algo que eu preciso Até pelo próprio fato de que eu vou considerar num determinado estágio da minha vida Que eu não sei viver sozinho ou vivendo sozinho, mas eu preciso me encontrar com os outros Pode ser que nessa vida comunitária, muitas vezes então eu encontre também decepção Ao encontrar uma decepção na vida comunitária, ao encontrar uma decepção naquilo que eu vivo Em relação ao que eu penso dos outros, o que eu pensei e construí como ideia dos outros Então, o que acontece? Eu passo a viver de uma forma tal Que essa mesma vida vivida passa a ser para mim uma grande reflexão Como, portanto, viver quando eu descubro uma decepção na comunidade Quando eu percebo que uma pessoa não é aquilo que eu pensava dela E o nosso autor nos fala que uma primeira coisa é justamente exercitar a paciência A paciência A paciência, diz o nosso autor, é uma virtude pela qual nós percebemos Que nós não somos senhores da nossa sensibilidade, de nossas atrações, de nossos repulsos Que vem dessas profundezas do nosso ser, que controlamos mais ou menos bem Tudo o que podemos fazer é esforçar-nos para não seguir as tendências Que muitas vezes fazem barreira no interior da comunidade Temos que esperar que o Espírito Santo nos venha perdoar, purificar, podar os ramos tortos do nosso ser E então, dessa forma, quando eu passo a viver todo esse aspecto da minha vida Lembrando e levando em consideração todo o conjunto daquilo que eu sou na vida comunitária Então, eu passo a ser paciente comigo mesmo Paciente comigo mesmo, paciente depois com os outros Lembrem que sempre essa relação é muito importante de ser observada Aquilo que acontece comigo para que eu possa depois viver com o outro Nossa sensibilidade foi construída, desculpe, foi constituída de mil medos E egoísmos desde a nossa infância, como também é constituída pelos gestos de amor e pelo dom de Deus É uma mistura de trevas e luz E não é de um dia para o outro que esta sensibilidade estará endireitada Daí então, viver cada dia e cada dia vivido descobrir-se, redescobrir-se E como isso se dá num processo, então é necessário essa virtude da paciência Segundo o nosso autor Transformar pouco a pouco a nossa sensibilidade para poder começar a amar realmente o inimigo É um trabalho exigente Trabalho exigente Vocês sabem, eu tenho também muitas... conheço muitas pessoas que têm esse exercício constante da paciência Até porque as pessoas sabem, pelo próprio modo de conhecer as pessoas com quem convivem Que para se conviver com alguém que nós não podemos eliminar da noite para o dia E não se pode, claro, eliminar essa pessoa do nosso convívio Então significa que a paciência e a capacidade pela qual eu, cada dia, possa entender aquela pessoa Eu não provoque naquilo que ela, de fato, pode ser provocada e que vai gerar um certo conflito Então, isso é justamente exercitado pela paciência Para fazer esta passagem, diz o nosso autor Para a aceitação e amor do outro, de todos os outros Temos que começar simplesmente por reconhecer nossos bloqueios Reconhecer nossos ciúmes, nossa mania de comparação Nosso preconceito, nossos ódios Mais ou menos conscientes, reconhecer que somos pobres e que somos aquilo que nós somos O Aldo nos dá aqui uma informação interessantíssima Na experiência de vida comunitária Para fazer esta passagem para a aceitação e para o amor do outro Antes de tudo, eu tenho que começar Tenho que começar reconhecendo os meus próprios bloqueios De fato, se você percebe, muitas vezes a gente tem a tendência sempre de Quando uma conversa, que a gente tem muitas vezes com o padre Ou com quem nos acompanha É muito mais fácil nós dizermos aquilo que nós sofremos Aquilo que nós sofremos Ou seja, eu sofri dessa forma Eu fui ofendido dessa forma Porque eu entendi dessa forma Portanto, a outra pessoa não foi justa naquilo que falou E assim por diante Mas o mais interessante é que muitas vezes quando a gente vai conversar depois com a parte que ofendeu Ela fala determinadas informações que o outro não falou E então isso significa dizer que quando se coloca numa espécie de acariação Eu sempre falo assim Então vai ser uma conversa diferente em relação àquela conversa com cada um Por que? Porque justamente, e até é natural Que nós não digamos aquilo que nós fazemos Por que aquilo que nós fazemos de mal? Por que, por exemplo, hoje nós temos dificuldade da confissão? Por que a confissão para nós ainda é algo que nós não procuramos constantemente? Não se procura constantemente Por que se tem medo da confissão? Que a confissão, todos nós, pela catequese que recebemos Nós sabemos que a confissão é justamente expor aquilo que nós fizemos como pecado Para que nós justamente possamos receber o perdão de Deus É ver na figura do padre o representante de Deus Para pedir perdão a Deus Porque na pessoa do padre eu me reconcilio não só com Deus Mas eu me reconcilio também com os meus irmãos Mas nós levamos muitas vezes meses para confessar Nós levamos anos para confessar E por que isso? Justamente pelo próprio fato de que não é fácil nós expormos as nossas feridas Não é fácil nós expormos os nossos pecados Os nossos defeitos, nossas limitações E dessa forma então Nosso autor diz que o primeiro passo para nós entendermos O outro significa reconhecer nossos bloqueios Reconhecer nossos ciúmes Reconhecer nossa mania de comparação Reconhecer nossos preconceitos Reconhecer que nós somos pobres Que precisamos e que somos aquilo que nós somos Reconhecer E pedir perdão a Deus E depois é bom falar a um sacerdote, a um homem de Deus Que poderá talvez nos ajudar a entender O que está se passando conosco E confirmar nossos esforços de retidão E nos ajudar a descobrir o perdão de Deus Dessa forma então a gente vai entendendo Meus irmãos e irmãs Que para se viver esse processo de perdão no seio da comunidade No seio de uma vida comunitária Eu preciso antes de tudo reconhecer Reconhecer os meus bloqueios Reconhecer os meus limites Reconhecer quem eu sou Reconhecendo quem eu sou Então eu passo a entender sempre mais Passo a me conhecer E a partir daí então A partir do momento que eu me reconheço Que eu me vejo Eu passo a poder conhecer O outro naquilo que ele é Sobretudo nessa experiência do perdão Uma vez que reconhecemos que o ramo Está torto, diz o nosso autor Que temos esses bloqueios de antipatia Temos que nos esforçar para não deixar a língua livre Essa língua que tão depressa semeia a cisânia Que gosta de revelar as faltas e os erros dos outros Que se alegra quando os outros não têm razão A língua é um dos órgãos menores Mas que pode semear a morte Para esconder nossos defeitos Aumentamos os defeitos dos outros Eles não têm razão Quando aceitamos os nossos defeitos É mais fácil nós aceitarmos os dos outros Então nós estamos vendo Que viver a vida comunitária É de fato viver a exigência De nos reconhecermos De podermos ultrapassar os nossos egoísmos De poder ver os nossos bloqueios Para que dessa forma reconhecendo a nossa limitação Nós saibamos reconhecer a limitação do outro São reflexões portanto que nos ajudam A entender o que é viver uma vida comunitária Na família, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade E assim meus irmãos e irmãs Nós temos sempre como modelo de vida cristã E como modelo de comunidade Desculpe Como modelo de comunidade Nós temos o exemplo da Santíssima Trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que esta Bíblia que podemos conceder a você Lhe dê a capacidade De abrir sempre o seu coração e a sua vida Para reconhecer que mesmo diante Das nossas limitações Das nossas feridas, angústias, medos O Senhor sempre nos aceitará Para podermos ser melhores e mais santos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Estamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo Pela nossa TV Nazaré Falando sobre a comunidade Comunidade, lugar do perdão e da festa Comunidade, encontro de pessoas Relação de pessoas Como viver a minha vida cristã Em relação às pessoas Como de uma forma prática Poder viver a minha fé E poder expressá-la junto com os outros Tudo isso é possível Graças à vida comunitária A própria vida de comunidade Tanto cristãos, religiosos Consagrados, consagradas Até mesmo você Que nos assiste aí na sua casa Você que é um pai de família Você que é uma mãe de família Nós todos vivemos em comunidade Comum, unidade Ou seja, colocar em comum Aquilo que nos une E a partir daí então Qual é o mecanismo pelo qual Eu possa viver Esta vida comunitária Eu possa viver essa comunidade E nessa série de programas então No nosso Conversa com o meu povo Nós estamos falando sobre Como viver essa experiência Do perdão Que falávamos também Nos primeiros programas Como viver na comunidade Como um lugar Onde se vive a festa Onde se vive o conhecimento De si mesmo Para que eu possa colocar Tudo aquilo que eu sou também Em relação ao outro E daí então Nós falávamos que A comunidade Ela é uma passagem Uma passagem Da comunidade para mim Do eu para a comunidade Ou seja, o que eu entendo Em relação A comunidade O que as pessoas Transparecem para mim O que eu entendo Das pessoas E Quando eu vivo Vida comunitária Eu faço essa passagem então Do eu para a comunidade É importantíssimo Esta passagem Porque Eu vou passar A me ver Dentro dessa realidade Onde as pessoas Irão ver Aquilo que de fato Eu sou E portanto Isso é Também Algo que Nos ensina O evangelho de Jesus Quando ele tem Atenção para o outro Quando ele promove A dignidade do outro Ele não quis viver sozinho Portanto ele viveu O seu ministério Com doze apóstolos Dentro dos discípulos Ele escolheu doze Para que Andassem com ele Convivessem Com ele E esses doze Depois ao formarem Também essa comunidade Chamada comunidade apostólica Todos eles Diferentes entre si Mas unidos Na mesma fé No mestre Jesus Então nós estamos vendo agora O que eu posso viver Na comunidade Na comunidade Da minha família Comunidade Da minha escola Da minha universidade Comunidade Do meu trabalho E retomamos Portanto Esse tema Do perdão Na comunidade Do perdão Na comunidade Ou seja Como é que se dá O perdão No coração Da comunidade Estamos Refletindo Em base Ao nosso autor João Vanier Como já Anunciei para vocês Ele escreveu um livro Chamado Comunidade Lugar Do perdão E da festa E neste livro Portanto Ele nos dá Impressões De uma experiência Vivida Numa clínica Psiquiátrica Onde ele formou Uma comunidade Religiosa Que justamente Ajuda E convive Com pessoas De Pessoas Com Enfermidades Psiquiátricas Pessoas Que de fato Vivem De uma forma Ou de outra Essa enfermidade De uma forma Psiquiátrica E a partir daí Então Ele vai nos dizer O que significa O perdão Como se vive O perdão Na comunidade Na qual nós vivemos E ele nos fala Dizendo Será possível Uma pessoa Aceitar-se Com suas trevas Suas fraquezas Seus pecados Seus medos Sem a revelação De que Deus Nos ama Será possível Que uma pessoa Ela possa aceitar-se Com tudo aquilo Que ela é Todos nós temos Limitações Todos nós temos Feridas Temos medos Nós temos Fraquezas Pecados E se eu não Tivesse A fé Que me faz Acreditar Que Deus Portanto Me ama Mesmo sendo Tudo isso Quando se descobre Que o Pai Enviou seu Filho Único E querido Não para nos julgar Nem condenar Mas para nos curar Nos salvar E nos guiar Pelos caminhos do amor Quando se descobre Quando se descobre Que ele veio Para nos perdoar Porque ele nos ama Na profundidade Do nosso ser Então é possível Uma pessoa Aceitar-se A si própria Quando nós temos Essa oportunidade De poder viver Uma vida Profunda De fé Onde nós Encontramos Na pessoa De Jesus Cristo Alguém que nos entende Alguém que nos acolhe Naquilo que eu sou Não significa Que Jesus Está Conivente Com os nossos pecados Jesus Ele Conhece O coração De cada um de nós Tanto que nós Não precisamos Nos justificar Diante de Jesus Nós não precisamos Nos explicar Diante de Jesus Porque ele já conhece Quem nós somos Do ponto de vista Da minha Relação espiritual Da minha vida de fé E mais ainda Ele me dá Sempre Uma chance De poder retomar O meu caminho De santidade Isso Se formos pensar Realmente De uma forma profunda Isso é maravilhoso Por quê? Porque quantas vezes Quando nós fazemos Alguma coisa de mal Nós temos consciência Que fizemos Alguma coisa de mal E sobretudo Quando O praticamos De uma forma Involuntária Nós gostaríamos De pedir perdão Nós não temos certeza Se a pessoa Que foi vítima Do meu comportamento Mal De fato Vai aceitar O meu pedido De perdão Vocês agora Imaginem que Na relação humana Nós vivemos Nesta incerteza Mas em Jesus Cristo Essa incerteza Ela não existe Por quê? Ele conhece O nosso coração Ele conhece A nossa vida E a partir do momento Que ele conhece A nossa vida Que ele conhece O nosso coração Nós somos convidados A nos converter Cotidianamente O que é conversão É mudar É mudar Então Quando nós somos convidados A nos converter No dia a dia Da nossa vida Nós estamos vivendo Esse reconhecimento De que ele Me promove Na minha dignidade Naquilo que eu sou E me ama Naquilo que eu sou Isso é importantíssimo Numa vida comunitária E o nosso autor Então Ele fala que Se ele veio nos perdoar E de fato Veio para nos perdoar É porque ele nos ama Na profundidade Do nosso ser Então é possível Uma pessoa aceitar Se a si própria Há uma esperança Não estamos fechados Para sempre Numa prisão De egoísmo E de trevas É possível Amar Assim torna-se possível Aceitar Os outros E perdoar Então Como já falávamos Em alguns programas Passados Quando falamos Sobre o aspecto Do perdão Antes de tudo O perdão Na Sagrada Escritura É um dom Que é dado por Deus Não depende de mim mesmo Mas ela é um dom Que é dado por Deus E para que eu possa Perdoar os outros É necessário Antes de tudo Perdoar a mim mesmo É passar por esse processo Que nós chamamos Um processo subjetivo Ou seja Um processo que passa Pela minha vida Passa por aquilo Que eu sou Para que depois Então eu possa Entender Quem era o outro A partir daquilo Que eu mesmo vivo Se eu portanto Vivo essa experiência Da misericórdia de Deus Na minha vida Se eu vivo Essa experiência Do perdão de Deus Mesmo diante Dos meus pecados Minhas faltas Ele sempre Me perdoa Na sinceridade Do meu arrependimento Porque pode acontecer Também Que eu passe Minha vida toda Em pecado Não me arrependa disso E é claro Que se terá Consequências disso É claro Agora Se eu passo A minha vida Em pecado E mesmo em pecado Eu sei Que se me arrependo Deles E procuro Sempre renovar Este perdão Esta misericórdia Que eu peço Ao Senhor Então isso significa Um caminho Um percurso De conversão No qual Eu vivo E dessa forma Então Quando eu vejo Diz o nosso autor Enquanto eu só vejo No outro Qualidades que refletem As minhas Não há crescimento Possível Quando Vejo Nos outros No outro Qualidades que refletem As minhas Não há crescimento Possível O relacionamento É estático E haverá corte Mais cedo ou mais tarde Ou seja O nosso autor Está dizendo assim Que enquanto Eu vejo No outro Qualidades Que refletem As minhas Isso é um perigo Para que eu possa Então De repente Não está aberto Vocês percebem Que o autor Tem essa preocupação De poder Analisar sempre A si mesmo Para que eu tenha A capacidade De não fechar-me Em mim mesmo Mas possa ser Alguém aberto E disponível Para o outro Assim O relacionamento As pessoas O nosso autor Só é autêntico E estável E estável Viver Viver comunitariamente De conteúdo Mas Não sejam Sempre juntos Nunca agiram Nunca agiram De forma separada Então O perdão Na vida comunitária O perdão Na comunidade E assim Nós voltaremos Daqui a pouco Com o programa Conversa com o meu povo Onde estável Amém No Amém Legenda Adriana Zanotto